Olá internauta, fique ligado agora porque você vai acompanhar a final da Copa de Jardim São Paulo entre a equipe do Botafogo da Estância e a equipe do Milan daqui de Jardim São Paulo É um jogaço que você acompanha agora no nosso canal Arena Esportes com a narração de Leandro Dantas Ok Alessandra, vamos com a escalação do Botafogo da Estância para a final no gol 1 Henrique 2 Playboy 3 Ceará 24 Vava 6 Pablo 99 Chinho 5 Rafa 90 Noa 7 Clayson 10 Juninho 77 Lala 12 Xavier 11 Keno 80 João Paulo 20 Alisson 18 Thiago 9 Queco 96 Levi 8 Léo Rezinha 12 Hider 21 Léo Neguinho Esse é o time do técnico Neco para a grande final Vamos com a escalação do time do Milan de Jardim São Paulo para a final no gol 1 Júnior 15 Binho 15 Binho 3 Neguinho 4 César 8 Leandro 20 Alemão 5 Gogô 18 Sinho 9 Sapo 17 Paulo Roque 12 Vandinho 16 Guigueu 11 Nuquinha 21 Guga Rato Jackson 2 13 Manuel 6 Rafael 7 Ralf 12 Tomarcus Douglas 19 Esse é o time do técnico Xande Neco ele é o técnico do Botafogo Neco hoje é final Foi o que você conversou ali com seus jogadores no pré-jogo Eu conversei para todo mundo ter calma Tenho calma que isso é uma final Onde eu já participei também de várias finais com o Botafogo Com a minha pessoa fora também E eu passei uma tranquilidade para eles Isso é um jogo de estratégia né Neco Quem errar menos é que sai daqui vencedor né É isso que a gente tem que olhar isso Eu já falei para eles Que se for para errar tem que errar Se for para acertar tem que acertar A gente fazendo os gols também É isso que tem Obrigado Xande treinador do Milan Xande hoje é final Foi o que você conversou ali com seus jogadores Para que eles façam bonito hoje dentro de campo Que se concentre na partida O foco é para ser campeão Que batalhou até agora E que se for da vontade de Deus A gente é campeão Ô Xande Uma final como essa mexe com o emocional Dos atletas né Como é que você faz para trabalhar a cabeça Dos seus jogadores A semana todinha a gente Tentou Desviar dessa partida Dessa final Porque se pensasse na final Não tinha como Não mexer no emocional Canon camisa número 11 Da equipe do Botafogo Canon você já tem nome de craque Tem dois gols na competição Está preparado para aumentar essa marca? Tranquilo Que se será tudo bem Que Deus ilumine a vida da gente Nessa final E a gente Tente correr certo Errar menos Para ir para o jogo Você tem que ter uma estratégia ali Para fugir dos zagueiros né É Sempre que te tem né Atacante vive disso De gol Então vamos lá Botar a bola para a rede E sair daqui com o título Obrigado Alemão Camisa número 20 Da equipe do Milan Alemão Você é o capitão da equipe O capitão é aquele cara Que comanda tudo Dentro de campo O que é que você pede Para os seus amigos Fazerem hoje aqui Dentro das quatro linhas? É A gente tem que Continuar como nós viemos né Com dedicação Com garra Com força Assim conseguimos a vitória E hoje não vai ser difícil A gente vai suar Vai batalhar E vamos conquistar esse título Que é o mais importante para a gente Você pede muita coisa ali dentro de campo Você pede muito aos seus amigos Para que eles façam as coisas certinhas Dentro de campo? Com certeza A gente tem que cobrar né Porque a gente sabe que eles tem para dar Então por isso que a gente cobra E não vai ser diferente de hoje A gente vai cobrar de cada um deles O suor O sangue Se for possível Para a gente conseguir esse título Carlos Henrique Camisa número 1 Goleiro da equipe do Botafogo Carlos Henrique O Botafogo hoje vai precisar Que você feche o gol Para sair daqui campeão O que é que você vai fazer? A intenção da gente é essa Fechar o gol E fazer com que o time seja campeão A gente vem correndo aí Vem merecendo Cada jogo a gente está brigando junto E a gente é um time unido Por isso que a gente chegou até aqui Tem que estar bem posicionado ali né? Com certeza O posicionamento é ideal Para que a gente possa fazer uma boa defesa Mas toda a nossa zaga Linha de defesa Está bem alinhada Para que a gente possa sair com a vitória hoje E trazer esse título para nós Obrigado Vandinho Camisa número 12 Da equipe do Milan Vandinho você tem dois gols na competição Está preparado para aumentar essa marca? Sim Se Deus quiser né Vim trabalhando a semana toda né Para almejar o título E se Deus quiser Vou furar o gol mais uma vez aí Se a bola chegar ali nos seus pés Aqui é o baixinho Se chegar eu faço A pita começa a final Olha o primeiro chute E para o gol do time do Botafogo Goleiro do time do Milan Fez ali uma graça Quase que saindo para esse canteio Fica com ela o goleiro júnior Dispara para o campo de ataque júnior Ela cai na intermediária Passou O gol quicou na entrada da área Afasta a defesa do Botafogo Brigou pela bola Falta Falta para o time do Milan A falta cometida pelo Rafa Autorizado agora Correu Bateu na barreira Sobrou Chute de esquerda para fora O chute foi do Vandinho Descarrega o time do Botafogo Ela cai lá na ponta direita Vai tentar pegar Sumiu Tira a defesa da equipe do Milan Contra ataque do time do Milan Sapo vai tentar pegar Marcação em cima dele ali do Ceará Bola acabou saindo O playboy tentou alcançar Não deu Lateral bola para o time do Milan Na cobrança Do Paulo Roque Paulo Roque vai bater lateral Já bate curtinha Vem para receber Paulo Roque Toca atrás Recebe pisa na bola Volta a bola para Paulo Roque Dois a marcá-lo Falta em cima de Paulo Roque A falta lá da esquerda Dois homens da barreira Da equipe do Botafogo 0x0 Comecinho do jogo Aqui no campo do arroz Autorizado Alemão Correu Tomou distância Bate na barreira Sobra ainda com o Alemão Bate a bola para dentro da grande área Fica no peito de Lala E suplode a defesa Ela cai lá no ciclo central Brigou Toca de cabeça O jogador do Botafogo Ela vem na zaga Recebe a equipe Do Milan Toca A bola de lado Vem para receber Binho Binho levantou No comando de ataque Procurando o Vandinho Proteção da defesa Atira de qualquer maneira A zaga da equipe do Botafogo Chegou o Ceará Colocando a bola para a lateral Posse de bola Vai cobrar A camisa de número 15 É o Binho Lateral na direita Ataca a equipe do Milan 0x0 Comecinho do jogo Aqui no campo do arroz E Arena Sports Em mais uma grande cobertura O árbitro disse que é um pouco mais atrás Agora sim Local correto Bola na área Sobe a defesa Subiu o Ceará E coloca para escanteio Atenção Todo mundo Tumulto na área Autorizado agora Jogou fechado Tira no piquertinho A zaga da equipe do Botafogo Ali no primeiro pau Sobra ainda com o time do Milan Bota a bola na entrada A grande área Afasta a defesa Não tem ninguém na zaga Cortou agora A defesa da equipe do Milan Ela fica lá no peito Do jogador do Botafogo Toca Bota a bola no chão Toca de lado Vem para receber Pablo Pablo está com ela Levantamento Corta a defesa A bola ainda chegou aqui Na chegada Em cima de Paulo Roque O Pablo chegou Ganhou a bola Pablo na cobrança do lateral Toma a distância Pablo Toca a bola lá No comando de ataque Tentando a equipe do Botafogo Marcação Em cima Dominou Linha de fundo A bola saiu Em lateral Lateral bola Para a equipe Do Botafogo 0x0 Bola na grande área Afasta a defesa Corta a defesa Tenta pegar sapo Sapo deixa a bola de lado Errado Sobrou Botafogo Clemson foi desarmado Sobra com ele Clemson Bola na ponta direita Afasta a defesa Chegou para cortar César Lateral para o time do Botafogo Lateral para o Botafogo Na ponta direita Cobrou Proteção feita Olhou para a grande área Cruzamento César Fica Estola de qualquer maneira Ficou com ela E cortou Ela quica Vai lá Ceará Contra sapo Ceará Toca de cabeça Para fora Quase que Ceará Faz gol contra Escanteio Bate curtinho Ressa aí Paulo Roque Olhou para a grande área Paulo Levantamento Com muita força Segundo pau Cabeçada de Ceará César Bateu para fora Goleiro Henrique Tomou um susto Naquele recuo do Ceará Que foi brincadeira Sobe Tira De qualquer maneira Assim Ela fica ali no meio Disse Para de qualquer maneira O Gogô Ela sobra para sapo No ataque Proteção feita pelo Vavá Vavá domina Sapa Marcá-lo Também chegou ali Para coçar o Vandinho Dois contra ele Afasta Vavá Ela fica com o equil do Botafogo No campo defensivo Disse Para para o campo de ataque Tentou pegar falta Houve lá atrás a falta Pegaram lá o Playboy Para lá no jogo Falta para o time do Botafogo No campo defensivo Vavá Vai bater a bola para frente Ele bate lá Para o campo de ataque Ela sobra na entrada A grande área Raspou de cabeça Ficou na grande área O árbitro aponta Falta de ataque Já bate rapidinho Está valendo Já bateu o alemão rapidinho Lançamento no ataque Procurando Corta de qualquer maneira No meio do caminho A zaga com o Ceará Subiu o Playboy Toca de cabeça Vem para receber O Camisa 99 O Xinho O Xinho Bota a bola para frente Disparada Fica com o Neguinho Neguinho toca no chão Para a Sim Falta De Pablo E o Pablo não gostou não Reclamou lá com o árbitro Assintosamente O árbitro Disse que Segue o lance Sobre falta Paulo Roque Ficou com ela Fez o giro Foi desarmado Segue o jogo Segue com o time do Botafogo Na ponta direita Vai dominando lá No comando de ataque Lala Dominou No ataque Agora fez O pivô Lala Tocou mal Afasta a defesa E o Paulo Roque Está no chão Tudo o que lá Com o Paulo Roque O árbitro Vai dar bola Ao chão E a posse de bola É do time do Botafogo Lá com o Vava Vava dispara Para o campo de ataque Lala vai tentar brigar Domina Lala O árbitro viu Falta no Cesar Parado o jogo Lala não gostou Mas o árbitro Aponta a falta De ataque Falta do Lala Vai bater Falta o goleiro Júnior Dispara Júnior Raspou o Paulo Roque Caiu na área Sai o goleiro Henrique Fica com ela Está lá o goleiro Do Botafogo Ficou com ela Na pequena área Henrique Dispara para o comando De ataque Henrique Ela cai na intermediária Ela quica Proteção do Neguinho Fica com ela Neguinho Domineu o lado Neguinho Olha para quem Entrega Lançamento da frente Corta de qualquer maneira Esse foi o Binho Aliás Ficou com ela Foi o camisa 15 O Binho Bola ficou ali No meio com o Noar Noar vira o jogo Ressa aí Playboy Dominou Ultrapassa a linha divisória Playboy Põe velocidade Opa Falta forte Em cima do Playboy Sai primeiro Cartão amarelo No jogo Pegaram o Playboy Está machucado Está caído O departamento médico Do Botafogo Acionado Zero a zero Pegaram o Playboy Autorizado pelo árbitro Falta para o time do Botafogo Tomou distância O Vavá Correu Bateu No meio do caminho Colocou a cabeça ali De qualquer maneira Neguinho E cortou Que coragem do Neguinho Que fez uma bomba Lá do Ceará Está parado o jogo É posse de bola É posse de bola Para o time do Botafogo Vai cobrar Playboy Playboy bate o lateral Bola na ponta direita Dominou De costa para a marcação Marcação dura em cima dele Dominou Para lá Para cá Acabou saindo O time do Botafogo Se atrapalhou com a bola E a bola saiu Para a linha lateral É posse de bola Para o time Do Milan Já bate Recuperação Mais do time do Botafogo Com o Noar Noar lança a bola na ponta Dominou Faz o giro Volta para o Noar Olhou Para lá Para cá Tem atrás Para receber o Juninho Dominou Noar Está livre Está sozinho Tocou Agora Juninho Vem para receber Marcação dura Em cima dele Lá vai grandear O time do Botafogo Tenta Aí na sequência Houve falta O árbitro acabou dando falta Falta de ataque Perdeu a bola O time do Botafogo E cometeu falta Lá no ataque Posse de bola Para o Milan No campo defensivo Descarrega Ela cai lá no meio Sobe de cabeça Tirou Brigou ali Fica com ela Ainda assim Tocou para Paulo Roque E atrás Recuperação de Noar Noar ganha Para o time do Botafogo Aí no pé de ferro Ficou com o time Do Milan Fica a bola com o Binho Binho tocou mal Só com o Pabllo Pabllo no meio Falta De novo de ataque Não gosta O time do Botafogo Bota a mão ali no rosto O Lá lá O Pabllo Também vai reclamar Com o árbitro Não gostou Da marcação O time do Botafogo É falta para o Milan Lá no campo defensivo Vai bater Camisa 3 Neguinho Neguinho vai bater A falta para o time Do Milan Neguinho bate com força Ela cai na entrada Grandeária Paulo Roque tocou Aliás foi o Vandinho Que tocou de cabeça E ela se perde em tiro de meta No toque do Vandinho Tiro de meta para o time Do Botafogo Tiro de meta para o goleiro Henrique Passados no meio 13 minutos e meio O placar é 0 a 0 Jogo truncado até agora Jogo pegado Vale o título Estância contra a Jardim São Paulo É Botafogo contra a Milan Ela cai lá no ar Tentou o toque para Juninho Afasta a defesa Vai pegar Sapo Tem velocidade Será que evita o lateral Evitou sim Sapo chegou Linha de fundo Vai para a marcação Puxou para a esquerda Atrás Paulo Roque Dominou no braço Parado o jogo Não vale a sequência Do ataque do time do Milan Não gostou Paulo Roque Já bate forte Passa a bola do Juninho Sobra ali Com camisa 8 Corta Cortou ali Camisa 612 Do time Do Milan No meio do caminho Foi o Leandro Confirmando o Leandro Com a camisa 8 A bola saiu em lateral E a posse de bola De novo para o time do Botafogo Playboy na cobrança Playboy bate o lateral Procurando o Juninho Juninho olhou para a grande área Evitou o cruzamento Agora sim Puxou para o pé direito Juninho para lá Para cá Demorou demais Juninho E a bola sai para tiro de meta Reclamou de falta O assistente não marcou E saiu em tiro de meta Juninho ficou pé da vida Lá com o assistente Segue o jogo Raspa de cabeça lá O Vandinho Por último tocou O jogador do Botafogo Disse o árbitro A posse de bola É para o time do Milan Tocou ali no Rafa Tocou no Rafa E a bola saiu em lateral Lá na ponta esquerda Vai cobrar lateral O time do Milan Já cobra Cinho de cabeça Volta a jogada Recebe o Leandro Tentou fazer a finta Leandro Bola na grande área Tocada errada Para ninguém É só tiro de meta Na proteção do goleiro Henrique Tiro de meta Para o Botafogo Cobrou o goleiro Henrique Vai deixar lá Para a cobrança Do Vavá Com a camisa 24 Vai disparar Vavá para o campo de ataque Ele dispara Ela cai lá na intermediária Vai brigar pela bola Lá lá Raspa de cabeça Sobra com o Noir Noir domina Marcação em cima dele Fez o pivô Noir deixou Olha o chute Do Lá lá Totalmente descalibrado Ela sai para a lateral Bateu muito mal Lá lá Posse de bola De graça De graça Para o time do Milan Na cobrança do Leandro Leandro com a camisa 8 Vai cobrar a lateral Lá na direita No campo Defensivo Na esquerda No campo defensivo Ele bate Toca de cabeça Paulo Roque Volta ali no meio O Sinho dá um toque Para o sapo Mata no peito Vavá chegou com tudo E fez falta Fez falta Vamos lá Vamos com a falta Para o time do Milan É de muito longe É lá no ciclo central A falta para o time do Milan Na cobrança lá Do Paulo Roque É de muito longe Paulo Roque Olhou para a grande área Ameaçou No primeiro não foi Agora sim Levantou na entrada Da área Rasga a defesa do Botafogo Sobra no peito de Paulo Roque Bota no chão Paulo Roque Marcação no ar Paulo Roque perdeu Não ouvi nada Fica com o Noar Noar domina Boa bola Boa bola Tocou para a Chino Ai se atrapalha a Chino Ainda está com ela A grande área Faz o giro Cruzamento Da área Afasta de qualquer maneira Rasga na defesa do Milan O Neguinho Chegou botando a bola Para a lateral É poste de bola Para o time do Botafogo Na cobrança do Pablo Pablo bate lateral Juninho vem para receber Dá o tapa errado Juninho Fica com o Binho Que dispara para o campo de ataque Sapo vai tentar pegar Sapo e Ceará Ceará Toca de cabeça para a lateral Não quer saber de brincadeira Lateral já cobra para o Paulo Roque Paulo Roque domina Pisa Tem o Sinho atrás Paulo Roque Agora mais atrás Ali para o Binho Binho com o Sinho Sinho passa da bola Corta Noar Chegou Noar Colocando a bola para a lateral De novo Em favor da equipe Do Milan De coca-maria No meio do caminho Quem cortou Foi o Neguinho A bola ficou com o time Do Milan Tentando armar contra o ataque Sapo Vai tentar evitar o lateral Não evita A bola saiu em posse de bola Para o time do Botafogo Já bate Playboy Playboy deixou a bola com o Noar Noar vai levando Passou de um Passou de dois Noar na ponta direita Vai aí É evoluindo o ataque do Botafogo Noar Marcação de dois Ninguém para ajudá-lo Ninguém Agora chegou atrás Toque de novo para Noar Na devolução Fica com o Alemão O Alemão com o Leandro Noar chegou Com a sola e fez falta Levantou demais os pés E mostrou a sola Lá para a marcação Do time do Milan A falta no campo defensivo Na cobrança da equipe do Milan Camisa 3 Neguinho com a 3 Neguinho vai bater a falta 0x0 Jogo truncado Jogo muito truncado Até agora os goleiros Não foram acionados Nem o goleiro Henrique Nem o goleiro Júnior Jogo de intermediária Jogo Valendo título Lateral vai cobrar A equipe do Milan Lá da grandeada Vem para receber sapo Caiu Novinada Sequência Falta de ataque Falta do Binho O sapo está sentindo Autoriza o árbitro E o Vava vai disparar A bola para frente Dispara Ela cai aqui na ponta A esquerda Sobe de qualquer maneira O neguinho Cabeceia A bola para a lateral Ele subiu E subiu Gritando Pablo Coloca a bola para ela Faz o giro Afasta de qualquer maneira Binho Tenta pegar lá o sapo Subiu o Ceará Volta para Pablo Pablo está com ela Coloca a bola na frente Para Juninho Juninho não domina Rasga a defesa Rasgou com o gogo Está parado o jogo O sapo está sentindo Mais uma vez parado o jogo Aqui no campo do arroz Tudo o que com o sapo Bola ao chão E a bola é do Botafogo Vava vai dar um chutão Para o ataque Vai pegar Juninho Primeiro chegou Leandro Toca de cabeça A bola fica lá No meio do caminho Perde o lance Perde o lance No ar Fica com o Paulo Roque A poeira sobe Paulo Roque no chão E é falta Falta no Paulo Roque Não tem uma falta Que os jogadores Não reclamam com a arbitragem É complicado desse jeito Falta no Paulo Roque E agora foi a vez De novo do time Do Botafogo reclamar São 21 minutos e meio 21 minutos e meio É o primeiro tempo do jogo Campo do arroz Final Copa Jardim São Paulo Botafogo Da instância Em Milã De Jardim São Paulo Coloca a bola na entrada Olha Furou Sobrou Alemão passou O chute Olha o gol Para fora Passa Arraspando a meta Do goleiro do time Do Botafogo Do Henrique O chute Vamos identificar Quem foi Foi o Paulo Roque Falta para cima De Juninho Está parado o jogo De novo O que tem de falta Esse jogo O que está sendo parado Esse jogo Vai ser cobrada A falta do time Do Botafogo Tem a chance De jogar a bola Na entrada Da grande área Autorizado Agora sim Fechado Corta Alemão Ela sobra Será que o Binho Vai evitar o lateral Ou evita Ela tomou velocidade Sai em lateral Para o time Do Botafogo E está parado o jogo De novo Tem jogador No chão De novo Parado Mais uma vez É o Pablo Na cobrança Do lateral Demora Pablo Jogou para Lala Aí dominou Lala E não ouve nada Dominou A bola bateu Na canela Do Lala E saiu em tiro De meta Para o time Do Milan Na cobrança Do goleiro Júnior Você nos acompanha Nos segue No Instagram No Facebook E também no Youtube Arena Esportes O canal dos craques Levando o melhor Do futebol De vazia Acompanhando Diversas finais Seja no só site Seja campo Seja futsal Arena Esportes O canal dos craques A bola tocada Na frente Domina Leandro Leandro Deixa a bola De lado Falta O jogador Caiu até a ribanceira Tem um Um lado ali Que é mais Os jogadores do Botafogo Estão reclamando Bastante Tem um lado lá Que tem um pequeno Declive Então o jogador Do Milan Desceu lá E está parado o jogo O assistente Chama o árbitro O jogo está muito parado Chama a atenção O árbitro Eu acho que é a linha Acho que é a linha lateral O assistente não está observando E pede para os torcedores Ali ajudarem O assistente A observar a linha lateral Porque desse jeito Fica complicado A arbitragem O Milan vai jogar A bola para a área Zero a zero Placar Atenção total lá na área O árbitro Demora agora um pouco Agora sim autoriza O Sinho Vai jogar a bola na área Olhou o Sinho Jogou fechado Tira de cabeça Tinha dois jogadores Do Milan Esperando a bola Chegar O Lala Raspou de cabeça E toca a bola Para a lateral Vai cobrar o time Do Milan Coloca a bola Com força Na área O goleiro saiu Dá um tapa Henrique Tirou as águas Sobrou Olha o chute Para fora O chute do César Vai cobrar Tiro de meta Do time do Botafogo O Henrique E o Vavá Ali para a cobrança Do tiro de meta Bate Vavá Ela cai lá na intermediária Vai brigar Lala Raspa o de cabeça Juninho vai tentar Leandro Protege a bola Sai em tiro de meta Para o Milan Juninho Vai cobrar o tiro de meta Juninho Ela cai na ponta esquerda Raspa de cabeça A bola fica na entrada Da área Tirou a defesa do Botafogo Fica com o Noar Noar de cabeça Mas a bola ficou de graça Com o Binho Binho domina Vai para cima do Pablo Olhou para a grande área Binho levantou Tocou para trás Sobrou Para trás Bola chegando Para o Sininho No meio do câmbio Cortou Playboy Playboy Toca na frente Velocidade Bola para Juninho Na ponta direita Juninho domina Para cima da marcação Fecha a porta Ganha a bola Gogô Fica com ela Gogô Caiu É lateral para o time do Botafogo Já bate rapidamente Lala faz o giro Lala dominou Afasta No meio do caminho Tirou neguinho Ela cai ali para O camisa 5 Ficou com ela ali Foi o Rafa Rafa deixou de lado Toca o time do Botafogo Juninho recebe Está de costa Falta de Leandro Está parado o jogo Falta na direita Falta para o Botafogo E vai sair cartão amarelo É para Leandro Cartão amarelo Leandro Camisa 8 Tudo o time do Milan Autorizado Bateu Fechado Tira Sobe neguinho E coloca a bola Para escanteio Bola perigosa O neguinho Sumiu mais do que Os atacantes do Botafogo E jogou a bola Para escanteio A falta foi anterior Agora escanteio No ar Bateu a bola Fez a curva Fez a curva Se perdeu Para tiro de meta Abatei tiro de meta Júnior 0 a 0 31 minutos Júnior bate Ela cai no ciclo central Não domina lá o Noar Ficou com o Sinho Sinho colocou na frente Opa Chegou com tudo Clayson Clayson chegou com tudo Para cima do Paulo Roque Coloca a bola Para a linha lateral Posse de bola Para Leandro Cobrar em lateral Para o Milan Leandro toma distância Vai arremessar Agora sim Leandro na cobrança Do lateral Leandro bate lateral Procurando sapo O sapo está de costas Faz o giro Para cima do Playboy Toca a bola atrás Vem recebendo Paulo Roque Dominou Errou Clayson Aí furou A bola subiu Domina o time do Mila ainda Caiu Tirou a defesa Falta Falta Para o time do Botafogo No campo defensivo Parado de novo 32 32 minutos Sua primeira etapa Placar de 0 a 0 Bate e falta O time do Botafogo Procurando Lala Sai Júnior Dá um soco na bola O goleirão Sobra com o Playboy Falta de Playboy Chegou empurrando Lalsinho Parado o jogo De novo A gente do canal Arena Esportes Já acompanhou muitas finais Essa final está realmente truncadíssima 33 minutos Finalzinho do primeiro tempo Bate e falta Furou o jogador Corta César Furado lá do time do Milan Fica atrás com o Vavá Coloca a bola na frente Vavá No peito Cai Vai para lá para cá Domina Juninho Juninho está de costas Faz o giro Juninho Pela ponta direita Deixou de lado Vem recebendo Vem recebendo O bola na frente Quem tocou foi para o Chino Chino tocou para Juninho Foi desarmado É lateral de novo Pela direita Lateral para o Botafogo Playboy na cobrança Playboy Deixa a bola lá Dominou Noar Faz o giro Toca É o Chino Que está agora na jogada Chino Boa bola Na lateral Para o Playboy Cruzamento Foi feito A bola saiu Em tiro de meta Neguinho descarrega Ela cai na intermediária Subiu Corta No meio do caminho Vavá Subiu no mesmo Mesmo lugar Vavá de novo Tirou A bola ficou Coloca na frente Proteção do time do Milan Fica com o alemão Alemão tocou Tirou a defesa Ela fica com César Proteção do César Para a saída do Júnior Trombada lá Com o Lala Falta Em cima do goleiro E de novo O que o primeiro tempo Está sendo Muito parado Novamente O jogo é parado 0x0 Placar Aqui no campo do arroz É a final da Copa Jardim São Paulo Dispara Neguinho Ela cai na entrada da área Playboy subiu E coloca a bola Para a lateral Leandro Arremessa com força Raspou de cabeça A defesa sobrou César Arrubou Chute Para fora do sapo Vai cobrar tiro de meta O time do Botafogo Dispara Apita o árbitro Daniel Silva Encerra o primeiro tempo 0x0 para o Botafogo Da estância 0x0 para o Milan De Jardim São Paulo E as reportagens Desse intervalo do jogo Alessandra Santos Vamos é com você Xinho Camisa número 99 Da equipe do Botafogo Xinho Que jogo pegado Nesse primeiro tempo Bola do lado Bola do outro E o gol não sai É complicado né O campo também não ajuda A gente Fazer o jogo da gente Que é tocar a bola Rodar o jogo Mas As duas equipes Estão aditadas Parabéns Que o campo não ajuda Mas Um segundo tem que escutar Que o povo tem que falar Para Deus quiser A gente fazer um golzinho E conseguir o título César Camisa número 4 Da equipe do Milan César Que jogão agora Nesse primeiro tempo Só faltou a bola entrar né Positivo Nosso objetivo é Correr atrás de um para cá Então Fomos atrás de um para cá Não conseguimos E nessa segunda etapa Vamos em busca Do gol Só está faltando o gol Finalização a gente teve Mas não concluiu a gol Mas agora O segundo tempo Nós vamos para cima dele E vamos Conseguir o nosso objetivo Que é ser campeão E a vitória Se Deus quiser Qual foi a maior dificuldade Que o Mila enfrentou Aqui dentro do campo hoje A maior dificuldade É a bola aérea dele né Só tem Noá Dando aqueles cruzamentos Na bola parada Mas só que a nossa zaga Está focada no jogo E está ganhando todas Noá Camisa número 90 Da equipe do Botafogo Noá O primeiro tempo Foi um jogão Dos dois lados E essa bola Não entra de jeito nenhum Rapaz Primeiramente Boa noite É Está complicado Devido ao campo Péssimo As duas equipes É bem Taticamente Mas o jogo vai ser assim Acirrado o tempo todo Primeiro tempo Como vocês viram Foi a pau a pau O segundo A tendência é piorar É um jogo Que vai ser definido Detalhes Uma bola parada Uma falha De alguns Dos zagueiros E vai sair o vencedor Qual foi a maior dificuldade Que o Botafogo Enfrentou agora Nesse primeiro tempo A maior dificuldade Do Botafogo Primeiro tempo De todo o campeonato É o campo Péssimo Como vocês estão vendo aí Não tem condições de jogo Mas vamos ver Vamos ver Neguinho Camisa número 3 Da equipe do Milan Neguinho O que é que o Milan Tem que fazer agora Nesse segundo tempo Para sair daqui Com resultado positivo E levantar essa taça O time da gente Tá bem né Eu acho que a gente Só tá faltando mesmo Finalizar o gol Se a gente fizer um gol Aí fica mais difícil Para eles Que a gente tá com Um jogo melhor Eu acho Na minha opinião A gente tá melhor do que eles E eu acho que o time Só falta fazer o gol mesmo O que o professor pediu Para vocês fazerem agora Nesse segundo tempo Jogar a mesma coisa Mesmo que a gente Tá jogando o primeiro tempo Para que no segundo tempo A gente saia com a vitória E sermos campeão Valendo o título O empate A decisão Vai para os pênaltis Vai ser autorizado Pelo árbitro Autoriza Começa o segundo tempo A bola fica com o time do Milan Entrou camisa 15 O time do Milan Teve alteração O 15 tá no jogo Depois a gente confirma O número também dele É o Guiguel Certo? É o 16 É ele mesmo 16 Não é o 15 É o Guiguel 16 Coloca a bola na frente O Marcelinho também com a 10 Entrou no jogo O Marcelinho não tá aqui Na nossa relação Mas o Marcelinho entrou Com a camisa número 10 Isso Chegou agora há pouco Disse o técnico Xande A bola ficou lá Na zaga do Botafogo Subiu Fica com o Marcelinho Falta já no Marcelinho Primeira de Marcelinho E sofreu falta Tá parado o jogo Posse de bola Para o Milan Já começou o jogo Com paralisação Autorizado pelo árbitro Neguinho Cobra falta A bola vai na área Subiu Passa por todo mundo E sai em tiro de meta Vai cobrar Cobra Ela cai lá na intermediária Marcelinho vai subir Não Subiu primeiro ali no lance Para cortar Foi um neguinho A bola sobra lá Com o time do Botafogo Coloca a bola no chão Pablo Pablo Solta a bola para Noar Noar domina Marcelinho na marcação Não tocou em ninguém Posse de bola Para o Milan Já bate rapidamente Para Paulo Roque Subiu a defesa Tirou ali no meio Do caminho O Rafa Subiu e joga a bola Para a lateral Agora na ponta direita Vai cobrar o time Do Milan Opa O assistente Parou o jogo De novo At lateral Ela cai no bico Da área Sapo Dá um toque Para a área Bola ficou Na defesa E afasta Ali o Rafa Subiu Sobe Mais alto O neguinho Fez falta Jogador do Botafogo Está sentindo muito Opa Subiu E deixou o braço Parar do jogo Mais uma vez Jogador do Botafogo Fica se contorcendo Falta Vai cobrar Noar Vai cobrar Falta Ele cobra Curtinha para Playboy Recebeu Adiantou Aí o Playboy caiu Caiu também O Guiguel Falta Para o time do Milan Já bate Recuperação Lá vai Noar Dominou Noar Rola Bola errada Para a Playboy E a bola saiu Em lateral Para o time do Milan Vai cobrar Guiguel Guiguel na cobrança Lateral No campo defensivo Aqui pela esquerda Bate Guiguel Procurando o sapo Está de costas Chegou firme De cabeça Vavá Coloca a bola Para a lateral É posse de bola Para o Milan Na cobrança do Paulo Roque Aqui na esquerda Paulo Roque Deixa para Sinho Sinho Para Paulo Roque Paulo Roque Foi travado no lance Pelo Playboy Ela saiu Posse de bola Para o time Do Milan Guiguel Bate lateral Para Sinho 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 domina Lá na ponta Esquerda Marcação em cima dele Ficou presa a bola Lá na lateral Afasta a defesa Do Botafogo Tentou ali o Lala Afastou a defesa E é falta Em cima do Lala Chegou empurrando Lá o Lala Parado o jogo De novo E a poeira Sobe também Jotinha Está parado o jogo E é posse de bola Em favor da equipe Do Botafogo Já bate lá o Sinho Sinho bateu Passa para Playboy Adiantou Tocou para Lala A linha de fundo Será que evita a saída? Evitou Lá lá contra a marcação Lá do Guiguel Guiguel Para o Machu Coloca a bola para a lateral É posse de bola Para o time do Botafogo Lado da grande área 0 a 0 Placar valendo o título Esse empate Leva a decisão Para o penaltis Posse de bola Para o time do Botafogo Bola na área Afasta a defesa Fica fora da grande área Com Sinho Sinho domina Chegou ali O Clayson Fez falta Disse o árbitro Falta para cima Do Sinho Que ia sair Do campo defensivo Para o campo de ataque É falta E a bola É do César Na cobrança da falta César Zagueirão Camisa número 4 Dispara César Ela cai na entrada Da área Tira Vavá Ela fica com o Playboy Dá um chute Um para o campo de ataque Lá lá vai tentar pegar Passa do Lá lá Passa do Alemão Fica com César Aí o César Domina e dá um chute Para onde está apontado E ela sai para a linha Lateral É posse de bola Para o Botafogo Vai cobrar O Clayson Na área Tentando para Juninho Tira de qualquer maneira Neguinho Coloca a bola para a lateral Posse de bola De novo No mesmo lugar Para o time do Botafogo Playboy para Lá lá Matou no peito Marcação ali do César Lá lá Linha de fundo Também agora O Guenguel na marcação Puxou para trás Não saiu Tocou para Playboy Playboy para Lá 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 atrás Para Rafa Rafa domina Se atrapalha Rafa Marcelinho ganhou Rafa caiu Ficou ali com o Alemão Alemão liga o contra-ataque Procurando o Vandinho Vai chegar primeiro lance O Pablo Pablo fica com ela Faz lá o giro Ficou Dominou com categoria Pablo Ganha o lance lá do Vandinho Aí demorou demais Mas o Vandinho fez falta Falta Para cima do Pablo A bola é para o time do Botafogo Falta Vai cobrar o time do Botafogo Bate a bola Na entrada da grande área Sobe Tira Neguinho Ela fica brigando Pela bola ali O time do Milan Falta 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 do Pablo Já bate rapidamente É para Raio Entrou agora Raio dominou Puxou Deu o drible Puxou para o pé direito O Raio Atrás Sim Bate no Vavá Afasta Playboy O Raio já deu um calor A bola fica no ataque César contra Lá lá César ganha o lance A bola sobe Desce Paulo Roque brigou Para Marcelinho Marcelinho deixa A bola para Guenguel Guenguel Pegou mal da bola E sai para a lateral A posse de bola É do time do Botafogo Já bate rapidamente Clayson Clayson para Lá lá Clay Lá lá Ganhou o lance Lá lançamento na área Com muita força Passa por todo mundo Vai chegar para Binho Dispara Binho Paulo Roque Toca de cabeça Noa vai brigar Chegou ali também Para brigar Ganha o lance Raio também A bola sobe Desce Fica em favor da equipe Do Botafogo com Rafa Falta Do sapo Em cima do Rafa Está parado Parado Rafa no chão E a posse de bola Bateu rapidamente Agora o Botafogo Liga na ponta esquerda Lançamento para Juninho Está na área Ele contra O Neguinho Neguinho Protege E a bola sai Em tiro de meta É nove minutos e meio Praticamente dez minutos Com trinta e cinco Da primeira etapa São quase Praticamente quarenta e cinco minutos E até agora Nenhuma defesa Assim Nenhuma defesa Incisiva Dos goleiros Nenhuma Nenhuma até agora Nenhuma grande defesa Nem do Júnior Nem do Henrique Posse de bola Para a equipe Agora a poeira Subiu de vez Agora aqui no campo do arroz Lateral já cobra O time do Milan Recebe sapo Faz o giro Está de frente Sapo O Cleison agora Chegou com tudo Arrepiando Coloca o sapo No chão E é falta E cartão amarelo Para o Cleison O árbitro autoriza Vai sim Correu Bateu Fechado Toque Bate Rebate Fica na defesa Estourada Do Botafogo Vai tentar pegar Juninho Juninho contra a Guegueu Guegueu Ganha o lance Adianta a Guegueu Ficou com ela Juninho a marcá-lo Falta do Juninho Para vocês aí Amigos do Anel Esportes Bola na área Goleiro Dá um soco Goleiro Henrique Fica com Juninho Juninho para Pabllo Pabllo Liga lá o contrato Foi o que entrou No lugar do Cleison Está com ela Lá na lateral Travado o lance Eita Mais uma vez Duro o lance Lá Falta para o Botafogo Ou é lateral É lateral Pabllo na cobrança Do lateral Ou é falta O árbitro também Demorou a sinalizar Aí era lateral Colocou no chão Voltou o lateral Agora sim Segue o jogo O assistente Está dando posse de bola Para o time do Milan Deu reversão Reversão Lateral Agora para o time do Milan Muita confusão Segue o jogo Lá vai Raio Raio domina Está com ela Foi perder o lance Rafa recupera Aí depois do Raio Fez falta no Rafa Aí cobrou o time do Botafogo Dispara a bola Na ponta esquerda Subiu Tirou O Neguinho Não perde em um Neguinho está em todas O zagueiro número 3 Do time do Milan O Neguinho está ganhando Todas lá no alto A bola saiu agora Em favor do equipe do Botafogo Posse de bola Pertinho da linha Que divide o campo Vem para receber ali o Lala Lala domina Passa mesmo Primeiro dominou Olhou para a grande área Ameaçou Tocou de lado O time do Botafogo Vai trabalhando Pabllo Cruzamento foi feito Ficou com o Alemão Domina o Alemão Com categoria Solta a bola de lado Tentou armar contra o ataque Deu um lençol Coloca a bola na frente O Juninho vai recuperar o lance Caiu a falta Falta do sapo Para cima do Juninho Posse de bola Para o Botafogo Mais uma vez Vai bater Juninho No time do Botafogo Juninho dispara a bola Lá na entrada Da grande área Goleiro Juninho Fica com ela Dispara Juninho Com muita força Juninho Aí nem o raio Dá para pegar O raio correu E agora Dispar essa Não dá Juninho Ficou a bola Com o Keno Keno deixa a bola de lado Recebe ali Caiu É falta Em cima do Xinho Falta no Xinho Falta Xinho Foi parado O jogo Xinho Correu Pateu Ela desvia Na barreira Atira a zaga Fica com o raio Raio Liga o contra-ataque Mas ela ficou com o Rafa Rafa não domina Entrou o 21 Do time do Milan O 21 A gente vai identificando Aqui daqui a pouco A gente confirma A bola tocada Na frente Falta do Paulo Roque Cobra o time do Botafogo Ela vai lá Na intermediária Subiu a defesa Vai colar lá 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 contra Neguinho Neguinho de novo Por baixo Neguinho toca a bola Para a lateral Para escanteio Ela saiu no escanteio Ou foi lateral O árbitro aponta ali Lateral Lateral Posse de bola Para o time do Botafogo O Neguinho Vai tomando conta Ali da zaga Bate o lateral O time do Botafogo Domina Marcação é feita ali Pelo Xinho Tentou o giro Cruzamento Passou Afasta a Alemão Ela fica fora da área Com o Juninho Juninho deixou Para Noar Noar toca de lado Vai recebendo Pabllo Pabllo de lado O time do Botafogo Tentando um ataque Para a ponta esquerda Tentou a firula Foi desarmado Último a tocar Foi o jogador do Botafogo Foi o Xinho E é o Xinho Foi o tocou no Xinho E é posta de bola Para o time do Milan Já bate rapidamente A recuperação do Botafogo Caiu O árbitro não deu nada E a bola é do Milan Em lateral Lá no campo defensivo 18 18 minutos Passamos da metade do jogo Lateral vai cobrar metade do segundo tempo Valendo o título Esse empate A decisão vai para os pênaltis 0x0 placar Lateral é para o time do Milan Já bate Juninho vem na marcação Também ali chegou Firme o Pabllo Ela saiu Mais a frente De lateral em lateral O Milan vai chegando perto da grande área Lateral na direita Toma distância A equipe do Milan Será que ele vai arremessar Lá para dentro da grande área Parece que vai Tomou distância Não Atrasou o jogo para Marcelinho Marcelinho domina Dominou E tocou na área Raio está impedido Raio correu mais do que todo mundo E ficou no impedimento E o goleiro Henrique Deu uma catucada lá no tornozeiro do Raio Raio está no chão E o jogo está paralisado Mais uma vez Vai cobrar o impedimento o Vavá Cobra a bola Vai para Keno Passa do Keno Cortou o Neguinho O Raio fica pela ponta esquerda Raio contra Playboy Colocou na frente o Raio Adiantou demais Vavá chega Cortou Bate no Raio Raio recupera o lance De calcanhar Boa bola Guga Rato Para trás Paulo Roque girou Afasta a defesa Na hora H O Raio roubou a bola E quase que o Paulo Roque Consegue finalizar Chegou Rafa travou no lance Ela sai em lateral Posse de bola Para o time do Milan Já cobra Guga Rato Daí Bate para fora Tiro de meta Para o time Do Botafogo Chegou firme O time do Milan Agora em dois lances Vai cobrar Vavá Jogo muito demorado Muito picado O jogo é 0x0 Esse resultado vai levando a adeção para os pênaltis Subiu na intermediária Corta a Alemão Pingou Toca de cabeça lá o Noar Chega neguinho Tira Bate Rebate Aí dá um chutão O Playboy Corta Ela vai saindo em lateral Para a equipe do Botafogo Lateral na intermediária Campo de ataque Playboy na cobrança do lateral Tem o Noar mais atrás Toca na frente Procurando o Xinho Corta a defesa Fica com o Xinho Xinho para Raio Raio com muita força Corta Juninho Ela sobe Desce Corta a Xinho de cabeça Subiu Brigou Lá em cima Caiu Voltou Está valendo Fica com o Rafa Rafa dá o chutão no ataque Brigou pela bola Tira Marcelinho Ela fica para trás César vai brigar Falta em cima do César Falta do Keno Tira Tira o Playboy Falta do Playboy O Playboy Antes de subir Empurrou o jogador da equipe do Milan Disse o árbitro E a falta é perigosíssima Do bico da grande área Do lado esquerdo Marcelinho Ajeita Ajeitou mais ali Com categoria Marcelinho Conversa com a bola Autorizado Marcelinho Fixamente Correu Olhou para a área Batou Tira Na pequena área Noar Joga para esse canteio Agora sim Vai cobrar esse canteio O Marcelinho Cobrou fechado Tira de soco Henrique Fica fora da galera Keno domina Lá vai Keno Dá o tapa de lado Vai receber Alisson Lançamento do Alisson Para o Keko Dominou Lá vem Keko Caiu A falta Perigosíssima Falta no Keko E amarelo Para o time do Milan Falta perigosíssima Para o time do Botafogo Que trabalho Tem o árbitro ali De ajeitar a barreira Um gol Pode valer o título Vai ser autorizado O árbitro ainda não autorizou Demora Agora sim É o Noar Correu no ar Bateu Passa Raspando A meta do goleiro Henrique O goleiro júnior 27 Faltam 8 8 minutos E o jogo vai se caminhando Para os pênaltis Bate lá Tira de meta O time do Milan Subiu Corta a defesa E ela vai se perdendo Lá em escanteio Escanteio para o Milan Vai todo mundo Para a área Autorizado Correu O que é que é isso? Bateu muito mal Afasta a defesa do Botafogo Desse jeito Para a bola entrar Fica complicado Fica complicado Autorizado César jogou Para dentro da grande área Corta a defesa Ela ainda caiu Para o goleiro Henrique pegar Pega Henrique Vai jogar bola Para frente Henrique Dispara Ela caiu intermediária Aí o Keno domina Keno dá para trás Vem recebendo aqui Entrou camisa Número 7 Do time do Milan O 7 no jogo É o Ralf Lançamento Na direita Ralf Cruzou Bate na defesa Na jogada Foi o Guga Rato Vai todo mundo Para a área Autorizado O Ralf Jogou aberto Corta a defesa A bola sai Em lateral Para o time do Milan Lateral vai cobrar de novo Agora é o zagueirão César Para tomar distância Para jogar bola Na grande área Finalzinho do jogo O negócio é bola na área Vai o César Toma distância Nem dá para ver ele Agora sim Ele chegou ali Cruzou Afasta a defesa Fica fora da grande área Pega o rebote Keno Toca a bola de lado O time do Botafogo Tenta sair Mas a marcação do Milan É forte A bola bateu ali No jogador Do time do Botafogo Por último É posse de bola Para o Milan Eita Caiu o jogador do Milan Agora sim É ele de novo César César para a cobrança Do lateral César vai lá atrás No meio da torcida Ele vai tomando distância Eita Caiu um torcedor Ali Olha a bola na área Corta o goleiro de soco Ficou Bola para trás Bate e rebate Pressão do Milan Chegou a zaga Marcelinho perdeu ali o Juninho Afasta a defesa Escanteio para o Milan Vai com tudo O árbitro autoriza Vem bola para a área Agora sim Segundo Pau Cabeçada para fora Os goleiros Não fizeram grandes defesas Só bolas Aéreas O goleiro saindo Para espalmar Falta para o time do Botafogo Para o Milan Falta de ataque Eita Eita que se arretou de vez Ali no meio do caminho O Keno Vai bater falta César Joga a bola ali na entrada Da grande área César Raspada Por último Tocou no jogador Do Botafogo Tocou no Juninho Escanteio para o Milan Vai para cima O Milan É o Marcelinho Sempre ele Nas bolas paradas Autorizado Correu o Marcelinho Fechado Bala fica na pequena área Sai no contra-ataque Lá vai Noar Noar Contra-ataque do Botafogo Lançamento Boa bola Vai Dominou Chegou o Keno Cruzamento Área Para fora Apita O árbitro Encerra o jogo Zero para o Milan Zero para o Botafogo Vamos para os penaltis Na final da Copa Jardim São Paulo Guga Rato Camisa número 21 Da equipe do Milan Guga Zero a zero No primeiro tempo Zero a zero No segundo tempo E agora vai para as penalidades E aí o que é que tem que se fazer Para levantar essa taça hoje aqui É só ter calma E o que Deus quiser Vai acontecer aí né O goleiro aí salvar nós Para nós ser campeão Se você for acionado ali Para bater o pênalti Você vai estar concentrado Vou Vou bater Júnior Camisa número 1 Goleiro do Milan Júnior O Milan vai precisar Que você agora Feche o gol Nessas penalidades Para sair daqui Com a taça Está preparado? Estou preparado Aqui Pedir para meus Batedores Bater firme Que eu Vou garantir A defesa Autorizado Alemão Ele contra o Henrique É o primeiro pênalti Na equipe do Milan Valendo o título Da Copa Jardim São Paulo Autorizado Alemão Batal Gol Gol Do Milan Alemão Camisa 20 Faz 1x0 Autorizado Keno Correu Batal Gol Do Botafogo Gol Autorizado Douglas Segundo pênalti Para o Milan Correu Douglas Batal Pegou 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 Henrique Juninho Juninho Ele contra Júnior Autorizado Correu Juninho Batal Gol Gol Do Botafogo Terceiro Para o Milan Vai Ralf Correu Batal Gol Do Milan Empata Autorizado Noar Terceiro Pranto Para o Botafogo Correu Noar Batal Pegou Júnior Pega Júnior Está empatada A cobrança De pênaltis Marcelinho Ele contra Henrique Correu Marcelinho Batal Gol Do Milan Marcelinho Goleiro De um lado Bola do outro Vai ser autorizado É o quarto pênalti Do Botafogo Xavier contra Júnior Correu Xavier Batal Gol Do Botafogo Autorizado Raio Henrique Correu Correu Raio Demorou Batal Gol Do Milan Autorizado Queco Correu Batal Gol Do Botafogo Empata Guga Rato Contra Henrique Correu Guga Batal Gol Guga Rato Guga Rato Goleiro Henrique Ainda tocou Nela E ele entrou Goleiro Henrique Goleiro Henrique Alisson 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 Autorizado Alisson Correu Batal Perdão Perdão Acabou Acabou O título É do Milan Acabou Perdeu O pelo de Alisson A bola foi pra fora Delírio Da galera do Milan Campeão Da Copa Jardim São Paulo 7 a 6 Os pênaltis Comemora O título Vandinho Vandinho da equipe do Milan Vandinho Que jogão Que jogo emocionante Até no final das penalidades Mas aí o Milan conseguiu Se sagrar campeão Hoje aqui Parabéns É né Primeiramente Tem que agradecer a Deus Que todo o mérito é dele E não foi nada fácil O coração foi a flor da pele Mas graças a Deus Estamos aí Fomos campeão Parabéns Milan Guga Rato Do time do Milan Guga Na hora que você foi Bater o pênalti O que se passou Pela sua cabeça Fiquei nervoso Mas graças a Deus Aconteceu o gol Foi o gol E não é campeão Vamos comemorar Júnior goleiro Da equipe do Milan Júnior Que pressão ali Pra quem está ali Dentro do gol Pra poder defender as penalidades Mas você Manteve a calma Parabéns pelo título Primeiramente Queria agradecer logo a Deus Que a gente estava aqui Desde o começo do campeonato Sendo criticado Dizendo que a turma Fez vídeo aí Pra gente Dizendo que a gente Não ia chegar Que a gente Não ia arrastar o título E a gente mostrou E Deus aí Abençoou a gente Com esse título aí Maravilhoso O que você estava precisando Obrigado Luquinhas da equipe do Milan Luquinhas Que jogão O Milan se concentrou Conseguiu ali Converter as penalidades E saiu daqui Campeão hoje Temos que agradecer a Deus Primeiramente a Deus Que se não fosse Deus Nenhum Estava aqui Da gente Vamos agradecer a Deus Foi uma grande partida Mérito para a equipe do Botafogo Também jogou muito bem Só que pena ter a loteria Quem aproveita melhor A gente aproveitou E graças a Deus Obrigado senhor Por tudo É campeão É campeão É campeão Atopio! 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 Atopio!